Meus amigos, começou o Pipocana, você que já tá constringido de tanto que eu falo, Meus amigos, meus amigos, é, então vamos falar de constrangimento. Ai, meu amigo, vamos falar aqui de uma série maravilhosa, eu acho que o Bruno já foi o protagonista dessa série em algum momento. Você acha? E todo mundo que foi chefe em algum momento, em algum momento, eu também já devo ter sido, já devo ter sido. Todo mundo tem um Michael nas suas vidas, não é? Em algum momento, eu não sei. Todo mundo tem um pouco de Michael também. Todo mundo que foi chefe já deu. É, exatamente. Vocês já sacaram do que a gente vai falar? Ah, hoje segura essa vergonha alheia, porque a gente vai falar aqui das cenas mais constrangedoras de The Office, que é a série do constrangimento. Um dos episódios que mais deixaram o público sentindo vergonha alheia se escondendo atrás do travesseiro com o Michael foi, sem dúvidas, o casamento da Phyllis. Não, se liga. Pra começar, o chefe tá se sentindo todo especial quando, na realidade, a funcionária só decidiu incluir o cara pra ter mais tempo na lua de mel. Foi uma barganha. Não é muito bom isso? É uma barganha. O chefe tá achando que ele foi convidado porque ele, né... Ele não tá achando isso que é o pior. Ele sabe? Porque ela falou assim, eu só te convido se você me dá mais lua de mel. Tipo assim, tá ligado? Ai, não. Que ótimo. Gente, existem momentos absurdos. Como quando, por exemplo, ele fala que ele é responsável pelo casamento porque ele paga o salário da Phyllis, então tudo aquilo ali, né... Foi ele que proporcionou. Ou, por exemplo, o discurso péssimo. E ele é expulso no final do discurso, de tão horrível que é o discurso. Mas o ponto alto, Rolandia, fica um pouquinho antes quando o Michael tá empurrando a cadeira de rodas do pai e da noiva e o velhinho, então, decide se levantar pra acompanhar a filha. O problema, gente, é que o chefe da empresa é um baita egocêntrico. Ele fica pistola com aquela situação porque ele acha que aquilo é sobre ele. E aí ele decide tomar o centro das atenções. É, como resultado, ele acaba anunciando o casal antes do padre terminar a cerimônia, deixando todo mundo chocado ou não, já que a galera tá super acostumada, né, com essas coisas. Típico do Michael. Esse episódio aí ajuda a lembrar o jeito egoísta desse personagem lá no começo da série além de abordar a solidão do Michael quando ele ainda era criança uma coisa que ele sempre usa de desculpa pra algumas atitudes. O Michael, ele pode ser um verdadeiro mala, não é verdade? Todo mundo já conheceu o Michael, já teve um chefe Michael, mas tem quem consiga se igualar ou até mesmo superar o personagem do Steve Carell, como é o caso do Andy. Você tá certíssimo, Bobó, que o cara é um machista de primeira e ele vive chamando as funcionárias por apelidos inapropriados, sim, sendo alvo de piada lá no escritório. Um dos momentos mais constrangedores é quando a Nelly descobre que ele tem um parentesco com a Michelle Obama e o Andy aí sai se gabando pra geral. Gente, pra piorar, como a Michelle tinha um programa contra a obesidade infantil naquela época, ele decide cortar o junk food do escritório como se ele fosse o verdadeiro herói. Mais a alegria do cara dura pouco. E aí a galera acaba confrontando o Andy com a possibilidade disso só ser real caso a família dele tenha raízes com a escravidão, o que acaba sendo verdade. Ele é uma família branca, tradicional, e se ele tem parentesco com a Michelle Obama, em algum momento teve essa mistura aí e deve ter sido uma situação meio estranha. O mais engraçado é que isso tudo não passou ali de uma mentira da Nelly que tava de saco cheio dos pedidos sem noção do patrão. E assim como tantos outros episódios, apesar da graça, aqui o Oscar também faz um alerta ao mostrar como pessoas brancas se beneficiam da escravidão até hoje. Apesar do Andy ser um pé no saco, nada supera os micos que o Michael passou ao longo desses anos, até porque o personagem dele sempre foi no mínimo questionável. Verdade, lá na terceira temporada, o patrão tem a atenção chamada pelos recursos humanos ao xingar o Oscar, um dos funcionários. Inicialmente o Michael fica na defensiva, né? Ele se recusa a aceitar aquilo lá como um problema, como ele sempre faz, mas tudo muda quando ele descobre que o Oscar é realmente gay. O problema é que o Michael tem a mania de tentar corrigir os próprios erros da pior maneira possível. Então ele acaba forçando a saída do funcionário do armário. O episódio é cheio de piadas ácidas, além de ser visionário pra época, já que a homossexualidade era um tabu pouco tratado na televisão, principalmente numa série com tanta audiência, na verdade. Mas o ponto alto fica por final, depois do Oscar perder a paciência, xingar o Michael e o protagonista dar um beijo nele pra mostrar que não é homofóbico. O mais interessante é que esse momento foi fruto da genialidade do Steve Carell que improvisou esse beijo e até dá pra perceber o resto do elenco surpreso, segurando a risada, porque foi uma coisa totalmente inusitada. É legal esse clima do The Office que parece que ele é gravado por câmeras amadoras. Ele fica muito interessante, né? The Office, galera, nunca poupou o público de momentos absurdos e uma das cenas mais constrangedoras de toda a história da série aconteceu logo no segundo episódio. É, a primeira temporada inteira tem uma coleção ali, porque eles ainda estavam testando o Tom e o Michael, era um absurdo. Pra começar, a história já é problemática com o Michael não aceitando muito bem o treinamento de diversidade na filial que só foi feito por causa dele. Ele era uma pessoa que precisava desse treinamento e fizeram. E pra provar o ponto dele, o chefe decide jogar no lixo tudo o que aprendeu e fazer o próprio evento com a galera do escritório, incentivando a aceitação de quem é diferente. O problema é que pra ele as outras etnias devem ser tratadas de acordo com os estereótipos criados sobre elas, como por exemplo um asiático gostando de sushi e sendo mal no volante. As coisas pioram quando ele decide fazer a brincadeira do quem sou eu e os funcionários andam com papéis como africano, jamaicano na testa, sendo brancos. Como se todos esses momentos absurdos não fossem o suficiente, o Ponto Alto fica pra ele recebendo a funcionária indiana no escritório e gritando coisas horríveis na cara dela, né, enfim, por causa do estereótipo de ser indiano. O resultado só podia ser um tapão na cara, mas não parece ter adiantado, já que o Michael ainda diz, agora ela sabe como é ser uma minoria. Outra aí das frases mais engraçadas e problemáticas do Michael foi quando ele disse eu fiz algumas promessas vazias na minha vida, mas essa foi de longe a mais generosa. Olha que coisa bonita, ele fez promessas que ele não vai cumprir, mas essa foi generosa, pelo menos. Na sexta temporada, o gerente do escritório passa de todos os limites e enfrenta um dos maiores problemas que ele mesmo causou até aquele momento. Essa é a coisa mais absurda do mundo. O que o Scott disse? Não tem realmente 10 anos. Galera, 10 anos antes desse episódio, ele prometeu pagar a faculdade de crianças da terceira série caso elas se formassem, o que acontece, obviamente, e o Michael precisa cumprir esse trato. A escola fala, ó, chegou aí o dia. O problema é que ele tá longe de ser um milionário que ele imaginou, né, e não pode cumprir a promessa sendo obrigado a ir na escola contar a verdade lá pros adolescentes. Bom, tem vários momentos que fazem a gente querer fechar os olhos, juro. A série tem esse poder, mano, de fazer você querer desligar a televisão de constrangimento, como, por exemplo, a dancinha dos jovens pro herói, eles fizeram tipo um rap, um hip-hop. Ou ele dando bateria de notebook pra tentar compensar o erro. Galera, eu não tenho dinheiro, mas eu tô aqui umas baterias de notebook pra vocês. Apesar do absurdo da cena, o episódio ainda ficou conhecido por explorar um dos problemas no sistema educacional americano e conscientizar o espectador sobre a realidade negra. Afinal, a maioria dos alunos eram pretos e latinos também, e só conseguiriam se importar com a faculdade porque eles não precisariam trabalhar pra pagar os estudos. É, aliás, isso é bem mostrado aí pela Erin, no final do episódio, que tenta confortar o Michael, contando como aquela foi a única classe com mais de 90% de aprovação. Porque tava todo mundo motivado aqui a ganhar o prêmio, que não existe. Educate myself. E se tornar o próximo presidente Obama. Quem é isso, Michael? Quem? Está tudo bem. Não, 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 não. Não. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Entre todas as coisas horríveis que o Michael fez, uma das mais sacanas foi terminar com a mãe da Penn. É, em primeiro lugar, a Penn tinha deixado claro que era contra o relacionamento, mas o Michael insistia em seguir com a mulher, dando a desculpa de realmente gostar dela. O problema é que o egoísmo sempre foi um dos pontos principais desse personagem, apesar das mudanças na personalidade dele ao longo dos anos. Mas não muitas mudanças. Um pouquinho. Um pouquinho assim de falta de porrada. E provando que a Penn tava certa, o Michael fica todo ansioso ao descobrir a verdadeiridade da mãe da garota e começa a pensar sobre as próprias escolhas na vida. Tipo assim, ele fala, mãe, ela é muito velha, eu quero esquiar, eu quero andar de skate, e ela não vai poder ser minha parceira, então não vai dar certo. E é aí que ele decide terminar a relação enquanto a mulher tá comemorando o aniversário com a família numa festinha preparada pelo próprio Michael. Absurdo, a pior parte disso é que no começo o cara tenta culpar a Penn pelas escolhas, como se estivesse respeitando a funcionária, quando na realidade só tá sendo machista e escroto mesmo. Mas pelo menos a Penn desce um belo tapão na cara do Michael no final do episódio, se vingando por todas as mulheres do mundo aí, né, que enfim, que sempre desejaram fazer isso com o Michael. Pra fechar com chave de ouro, bora falar de uma das personagens mais adoráveis da série, a Holly sempre foi perfeita e nunca errou de propósito. Apesar de ser bobona igual o Michael, a personagem sempre teve ali um caráter melhor do que o par romântico dela, e ela se importa com a qualidade de vida dos funcionários de verdade. O problema é que ela é ingênua demais e acabou acreditando nas mentiras do Dwight ao falar que o Kevin é deficiente. E como se já não fosse absurdo tratar ele igual uma criança, o ponto alto fica pra quando ela vê a Angela chamando o amigo de idiota, e aí ela decide defender ele. Na cena, ela chega a falar como é errado chamar uma pessoa assim, e o termo correto seria deficiente mental, chocando a todos no escritório. Apesar do momento ser rápido, a cena é muito vergonha alheia, até porque o Kevin realmente tem uns momentos que desafiam a lógica humana, mas ainda assim deu dó, né, porque o cara não tem problema nenhum. De alto ser muito bom em deixar a gente com vergonha alheia, porque você fica achando que a situação é real, né, porque aquilo é meio um documentário, então você fica com vergonha. E a coisa vai escalando, exatamente, a coisa vai escalando, cara. Tipo, tá vergonha aí, tá vergonha aí, tá vergonha aí, Pelo menos a cena ajudou a mostrar os paralelos entre ela e o Michael, assim como as diferenças, provando o porquê deles serem um dos melhores casais da produção. E ainda assim vale deixar menções honrosas que não poderiam ficar de fora, como o Michael contando que a mãe dele beijou a bunda dele quando ele era criança. Ou então a cena incrivelmente desconfortável do Toby colocando a mão na perna da Pam e todo mundo parando abismado pra olhar a ponto dele fugir, pulando o portão. Não, essa pra mim é a cena mais constrangedora da cena. Galera, espero que vocês tenham gostado. Fãs de The Office que sempre pediram pra fazer conteúdo aqui no canal, agora que a série voltou, entrou nos streamings aí. Se você ainda não assistiu, vale a pena, porque The Office é um clássico. E ó, beijo pra vocês, deixa aqui qual outra série você quer que o Pipocando comente, não é isso? Comenta, 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 comenta. Tia, um beijo, vem pro YouTube que eu tô com o Rádio aqui. Beijo digital, porque não pode ainda, beijo presencial. Ah, meu vírus, voltou. That's what she said.